Há dois meses a unidade de pronto atendimento funciona a todo vapor e com agilidade. Dona Maria Aparecida precisou comparecer à UPA nesta semana. Ela afirma que foi bem atendida e não tem o que reclamar. Excelente, muito bom mesmo. Precisei ontem, precisei hoje, fui muito bem atendida. De acordo com a coordenadora da unidade, os atendimentos da UPA estão acontecendo conforme o previsto e dentro da normalidade. Ela afirma que ainda faltam alguns ajustes e mais compreensão por parte da população, porque agora os atendimentos ocorrem por ordem de chegada, porém de acordo com a gravidade. Na semana retrasada, houve aquele pronunciamento do CRM preconizando duas horas de atendimento. A gente tenta fazer isso à medida que a demanda permite. Nós temos uma procura muito alta, então às vezes, mesmo para o código verde, que é de duas horas de espera, a gente acaba tendo um pouquinho mais, ou às vezes a gente consegue trazer o azul para um período menor de espera, de acordo com a demanda do serviço. As unidades de pronto atendimento funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e com atendimentos diferenciados. De acordo com este médico, o maior ganho para os atendidos é em relação ao espaço físico amplo e arejado. A primeira grande vantagem que a gente teve em relação à policlínica foi estrutural. Nós temos um prédio muito mais equipado, com muito mais condições de trabalho e com muito mais condições de dar ao paciente mais conforto, mais condições de ser tratado adequadamente. Uma questão que preocupa a população é em relação ao funcionamento do raio-x. Até hoje, quem precisa utilizar o serviço tem que se deslocar até a policlínica central. A previsão é que este serviço seja disponibilizado em breve para a população. As ambulâncias, que são de responsabilidade da Secretaria de Saúde e que são utilizadas para o deslocamento dos pacientes, também têm gerado reclamações. O serviço de ambulância não é da UPA. Ele é um serviço da Secretaria Municipal de Saúde que, pela alta demanda da UPA, ele acaba ficando mais próximo a nós. O serviço de APH, que é o serviço de rua, de resgate, é feito através do SAMU. Todas as ocorrências são triadas pelo regulador do SAMU. Aqui na UPA trabalham cerca de 150 profissionais e são realizados de 400 a 500 atendimentos por dia. Esse número poderia ser menor, já que muitos casos podem ser resolvidos nos PSFs dos bairros. Aquela pessoa que já tem um diagnóstico fechado de uma infecção de urina, que pelo tempo de efeito do antibiótico ainda não houve melhora. Eles ficam procurando o serviço da UPA, querendo um atendimento imediato e uma melhora rápida. Não adianta vir até aqui. O tratamento é na unidade básica. O paciente hipertenso, que já vem com uso de medicação de longa data, que precisa troca de receita, tem que procurar o seu PSF, a sua UBS. O paciente diabético, que precisa de controle da sua patologia, tem que ser feito através de lá. Mesmo com a necessidade de ajustes, até o momento o balanço feito pela população em relação aos serviços oferecidos pela UPA é positivo. Mil por cento. Ótimo. Maravilhoso. É a primeira vez que estou vindo aqui. Mas é minhas filhas, minha família, está tudo vindo aqui. Está sendo muito bem atendido. E hoje eu passei por ali também, estou indo bem atendido aqui. E hoje eu passei por ali também, estou indo bem atendido aqui.